E aí galera do canal, beleza? Então pessoal, esse é o segundo vídeo falando sobre mesa negativa. Se você não assistiu o primeiro vídeo, clica aqui em cima e assiste o primeiro vídeo, porque não vai fazer muito sentido pra você se você não assistiu o vídeo 1. Então vamos lá, vamos falar um pouco mais sobre esse tema. Então galera, falando aqui a respeito da mesa negativa, vamos lá. No primeiro vídeo a gente falou, explicou o porquê do uso. Esse era simplesmente o intuito daquele vídeo, explicar o porquê. Não falar pra você usar essa mesa, porque tem muita gente que não sabe porquê usar a mesa negativa. E claro, existem algumas limitações do corpo, que não é você ir lá, tirar a caixa de direção e meter a mesa presa embaixo do garfo. Não é isso. Então existe limitações. Então, como o fitter. Ah, Herbert, de onde você conseguiu aquelas informações e tal, que aquilo lá realmente melhora. Tá. Eu sou fitter formado, não sei se vocês sabem. Alguns não sabem. Sou formado pela RETU, fitter nível 2. E esses estudos vieram da Universidade de Baldwin, no Colorado. Que é onde dá aula, enfim, o doutor Andy Pruitt, que é o cara que criou o fit. Vamos falar assim, o criador do bike fit lá há 30, 40 anos atrás. E lá em Baldwin, no Colorado, também se originou a RETU, que é uma marca de equipamentos para bike fit. Não é a marca de um fit. É equipamentos para bike fit. E a RETU tem vários e vários e vários meios de você fazer com que entender melhor o corpo do ciclista. E além disso, lá na universidade também tem vários outros testes, várias outras formas de encontrar a posição ideal, entre aspas. Então, começando por aí, fazendo essa breve introdução, lá foi identificado que a mesa negativa, você baixando a frente o tronco, não é baixando o banco para ficar mais próximo do chão, não. É baixando o tronco, você tem um ganho de performance, falando em relação à musculatura posterior. Claro, tudo existe um limite, né? Tudo existe um limite. E esse limite é imposto pelo corpo, por isso de um fit, né? Ah, eu vou lá e vou colocar uma mesa menos 35 na minha bike. Pô, senti desconforto nas costas. Tá, vamos lá. Recentemente eu fiz o fit do Malacarne. Até tem aqui no canal, eu fiz o fit dele e tal. Se vocês não sabem quem é o Malacarne, é o rapaz que ganhou o próximo pró. É um atleta da Specialized Brasil, né? Que tá competindo aí pela Specialized Brasil. E eu fiz o fit dele. Ele é aqui próximo da minha cidade, né? Tal, eu coloquei a mesa negativa pro Alex, né? Durante o fit, a gente foi escolhendo algumas posições e trabalhando posições pra aumentar a potência muscular e, consequentemente, a performance. E chegamos num ponto que, falei Alex, ó, aqui é o limite, né? Eu cheguei aqui no limite que o seu fit poderia te levar no momento, né? Testa. Pode ser que não fica bom. Pode ser que o seu corpo não consiga suportar essa posição, né? Por quê? Porque toda a questão da mesa negativa, tudo que se mexe na bicicleta é em relação ao corpo humano. Então, por exemplo, eu, por mais que eu queira usar uma mesa negativa, o meu corpo não aceita. Isso falando no meu caso. Por quê? Porque eu não tenho um trabalho de desenvolvimento de core, de alongamento, pra mim conseguir suportar aquela posição. Então, no meu caso, vai dar dor na lombar, vai dar dor na cervical, devido à forma com que eu tenho que ficar. Então, se eu quiser usar essa posição, eu consigo? Consigo. Porém, eu tenho que fazer todo um trabalho com um educador físico, com um fisioterapeuta, pra conseguir chegar num alongamento e num fortalecimento de core, que me permite usar essa mesa 35 graus negativo, ou qual seja a angulação pra baixo. Então, eu já fiz vários testes, gostaria de andar com uma mesa bem lá embaixo, uso a mesa negativa, uso, mas com um mínimo negativo, menos 3 graus, menos 5 graus, e com 2, 3 arruelas embaixo. Por quê? Porque eu sei que se eu baixar, eu vou sentir dor. Então, a questão de conforto ou não, tá associado ao corpo do ciclista. Ah, a mesa mais negativa é desconfortável. Isso é um mito. Por que que é um mito? Porque já teve vários atletas, ou várias pessoas comuns, que vieram fazer o fit comigo, que eu coloquei a mesa positiva, e ele falou, eu quero conforto. Eu coloquei a mesa positiva, o cara ficou mais desconfortável, sentia pressão na mão, enfim. O corpo dele não queria ficar naquela posição. Enquanto a hora que eu coloquei uma mesa um pouco mais baixa, não, claro, não isso aqui. Mas a hora que eu coloquei uma mesa um pouco mais baixa, o corpo dele, em vez de ficar tenso, se relaxou. Ele falou, cara, ficou muito melhor. Então, essa questão de mesa negativa, o pessoal fazendo esse vídeo, para explanar um pouco melhor esse assunto. Se ficar mais alguma dúvida, pode deixar aí nos comentários, que eu faço um terceiro vídeo falando sobre esse assunto. Então, aumenta a potência, porém, em consideração, você tem que saber o que o seu corpo quer. Então, vamos lá. Falando sobre bike fit. Bike fit não consegue colocar mesa negativa. O bike fit, ele vai apenas fazer com a bike o que o seu corpo necessita. Entende? Então, já teve várias pessoas de chegar aqui, é, Everett, eu quero fazer o fit, mas eu quero usar a mesa lá embaixo. Eu falo simplesmente assim, cara, infelizmente você vem no lugar errado. Você tem que ir comprar a mesa e instalar na sua bike. Não adianta você fazer o fit, porque o fit, ele vai simplesmente colocar a bike na forma com que o seu corpo necessita. e não fazer, ir lá, fazer no seu corpo para chegar na posição da bike. Então, o fit, ele mexe na bike para deixar conforme o corpo precisa. Agora, se você quiser deixar o corpo, o corpo para usar a bike da forma com que você quer, aí você tem que usar, você tem que ir em um fisioterapeuta ou em algum profissional da área de educação física para conseguir chegar nessa posição. Então, por isso que a gente vê tantos atletas de mountain bike, os atletas profissionais e tal, se vocês seguirem eles no Instagram ou em alguns, vocês vão ver que os caras fazem vários e vários e vários exercícios fora da bike e com acompanhamento de um educador físico. Ah, para quê? Justamente para conseguir suportar as posições mais performáticas ou com mais performance ou que dá mais potência muscular sem sentir dores nas costas, no pescoço, na cervical, na lombar, enfim. Sem sentir dores. Por isso que existe todo um trabalho no atleta profissional que o prepara para aquela posição com mais performance. Entende? Então, essa questão de bike fit, pessoal, está diretamente ligado à mesa negativa e não existe querer usar a mesa negativa. Ah, mas eu uso a mesa negativa sofrendo. Beleza! Você vai continuar sofrendo a não ser que com o tempo o seu corpo comece a se acostumar com essa posição, começa a ganhar elasticidade, começa uma série de detalhes para você conseguir chegar ou continuar nessa posição sem sofrer. Então, é isso aí. Eu creio que a princípio foram algumas comentários que eu li. Eu li todos os comentários do vídeo. Não respondo todo mundo lá no vídeo porque é bastante correria, então eu acabo lendo a hora que eu estou na correria e tal. E, enfim, não consigo responder. Alguns eu respondo, mas espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, vocês podem deixar nesse comentário do vídeo que eu vou fazer um terceiro vídeo, se necessário, para explicar um pouco melhor para vocês. Espero que tenham gostado desse vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal se você não é inscrito. Não se esqueça de deixar o like no vídeo. Espero que tenham gostado. Valeu, falou e até mais!